Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. A missão do Centro Comum de Vistos começou o atendimento na ilha de São Vicente e até sexta-feira deverá receber 350 processos de pedidos de vistos com processos que consideram estar desorganizados e com pouca dignidade, como foi dito à nossa reportagem que esteve nesta manhã em São Vicente. Era este o cenário na manhã desta segunda-feira, junto às instalações da Assembleia Municipal de São Vicente, que nos próximos cinco dias acolhe a missão consular do Centro Comum de Vistos. O atendimento é feito por ordem de chegada, o que originou uma grande concentração de pessoas numa fila que ocupou o quarteirão entre a Rua de São João e a Rua Moçambique. Todos na expectativa de conseguirem uma das 350 vagas disponíveis para o agendamento de um visto para a Europa. São, na maioria, requerentes de vistos para férias. Muitos estiveram no local desde as primeiras horas de domingo para garantirem o lugar e não escondem a sua indignação pela forma como o processo decorre. Nós não dormimos ali para tentar-se-me que consegui entregar-lhe os documentos. Não tem que estar legal, não. O documento que estou aí há para a situação desse. Lí que tinha a gente. Lí que tinha praticamente pouca gente e que a gente tem de ver que está bem ali. É uns rapazes. É que também, mais ou menos, não o quê? Bem guarda a fila para vender bilho. Vende a número de cinco contos, três contos, quatro contos. Coisa de mal feito. Que tem polícia, que tem nada, que tem organização. É uma tristeza. Nós não dormimos ali, ali tinha uma confusão. Pessoas estavam ali para vender fila, matos de coisa. Quando a gente tomou uma previdência, que a gente andou de poder, todo naquela coisa lá, a gente arranjou uma caneta, a gente numbrou. De lá de porta, até chegar, tudo que estava ali foi numbrou. Donde é que me... Minha 65. Donde é que me estou de chegar, que a gente tem que me organizar essa coisa. Por ordem, para toda a gente ter que conseguir. Essa situação é muito, muito, muito complicada. Eu tenho quase um ano que eu estou a trabalhar de fazer um agendamento online. Nunca consegui. Agora, se pareceu, essa oportunidade ali em B, está complicada, complicada, complicada. Muito de gênero na fila. Pareceu nunca também consegui um número para conseguir fazer aquele pedido de visto. Muito complicada. Mas tem que ser a situação. Essa situação é a gastar direito. Alguma coisa tem que ser feita. Pelo menos para organizar a fila direito, não tentar impedir que eles venham de lugares. Ou isto é liberar aquele agendamento, isto é a maneira que isto fazê-lo. Ou se esquece o processo de fila. Tem que ter algo de organizar. Esperança que nem que é para quarta-feira. Se ajudar aquele 350 é número, muita esperança. Doutor já nem que é para quarta. E precisa dizer-lhes uma coisa. O que é que você está achando do sistema? Ele é melhor do que aquele agendamento? Pois, é a esperança que nós temos a fazer. É melhor do que aquele lá. Quem me diz de fevereiro me traz disso. Nunca pude fazer agendamento. E depois, na Armelino, também o ESL é viável. Se a escadaque a 350 número até sexta-feira, hoje, para sexta, pessoas também criam mais problemas ainda. Efetivamente, o ambiente esteve um pouco agitado até a abertura da porta por volta das nove horas. A altura em que também chegou a polícia para colocar ordem na fila. De acordo com o chefe da missão consular, que não quis gravar a entrevista, a pretensão é distribuir as 350 vagas de uma só vez. Ou seja, no dizer dele, ter um único dia de confusão para depois poderem trabalhar tranquilamente até sexta-feira, no atendimento aos inscritos. Diariamente serão atendidas 70 pessoas, 40 de manhã e 30 à tarde, das 9 às 13 e das 15 às 18. E ao todo, o Centro Comum de Vistos pretende despachar cerca de 350 processos até sexta-feira. Como viram na reportagem registrada esta manhã, muita gente esteve hoje a tentar um visto para Portugal ou para a União Europeia.